Da estrela cadente sou o pedido Da lua cheia o eclipse bandido Do arco-íris sou a oitava cor Na madrugada o quente do licor No horizonte sou mirante do teu olhar Do teu recado sou gracejo a declamar Da esperança solta a fé barroca Do teu sorriso de canto de boca Sou o som brotando das mãos de nana Sou o quinto de conga no quarto da flauta Fazendo o batuque na rima do meu coração Minha peça ensaiada, minha encenação Uh, valeu Não vou mais lavar os pratos Não vou mais lavar os pratos Nem vou limpar a poeira dos móveis Sinto muito Comecei a ler Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi Não levo mais o lixo para a lixeira Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal Sinto muito Depois de ler Percebi a estética dos pratos A estética dos traços A ética A estática Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros Mãos bem mais macias que antes Sinto que posso começar a ser o todo instante Sinto qualquer coisa Não lavo mais os pratos Li a assinatura da minha lei áurea Escrita em negro maiúsculo Em letras tamanho 18 Espaço duplo Aboli Não lavo mais os pratos Quero travessas de prata Cozinhas de luxo E joias de ouro legítimas Está decretada a lei áurea Meu amigo, minha amiga Está começando mais uma edição do seu programa Cru Viana Universitária Minha gente Esse programa de arte e de cultura Eu li um texto aqui da querida poeta Cristiane Sobral Lá de Brasília Poeta maravilhosa E nós começamos esse programa com muita alegria Com muita música Porque hoje Nós temos aqui de volta Kel Silva Bem-vindo Kel Silva Obrigado Mais uma vez pelo convite Quero agradecer aí você Por sempre estar com essa porta aberta aí pra mim E agradecer de fato Você sempre aí com a Sempre cultural né Então isso é importante pra mim Pra todos que gostam de cultura E que fazem cultura Obrigado mesmo De verdade Que maravilha meu querido Você é bem-vinda aqui nessa casa né Porque o Cru Viana Universitária é uma casa que acolhe todos E hoje eu vou conversar também com a Leidiana Albuquerque Bem-vinda Leidiana Muito obrigada Já acompanho o programa né E são conteúdos que eu gosto né Principalmente que você falou da cultura E vamos exaltá-los né Vamos exaltá-los né Vamos exaltá-los né Meu amigo, minha amiga Pra você que tá acompanhando o programa hoje Você que tá ligado Nas ondas A 95,9 FM Também no canal 2.1 Esse é o Cru Viana Universitária E eu vou apresentar pra vocês Os nossos convidados de hoje Quem é Leidiana Albuquerque? Ela nasceu em Sobral, Ceará E veio junto com a família para Roraima Bom fim Com dois anos de idade E diz que Abre aspas meus amigos A árvore da vida É a conexão com suas memórias afetivas Das suas raízes Nascidas no Ceará E fortificadas em Roraima Que coisa linda Expõe as peças em artes Em feiras Exposições artísticas E eventos Em instituições públicas e privadas Da cidade de Boa Vista Bem como eventos Independentes De parceiros Artistas locais Além da sua loja online O Azacar Essa é A Leidiana Albuquerque Que interessante Vamos falar mais dessa árvore Vamos falar E quem é Kelsilva? Kelsilva já é da casa, né? Você já conhece cabra Já esteve aqui na primeira Um dos primeiros programas Da nossa primeira temporada Mas vamos falar de novo Porque é sempre bom reafirmar Ele é nascido em Boa Vista Meus amigos Tem 31 anos de idade Está há 12 anos No mercado musical Kelsilva é cantor E compositor Ele é apaixonado Pela música regional Minha gente E é influenciado Diretamente Por grandes nomes Da música Rora Imense Ele é filho De Aurelmar Mesquita Meus amigos Conhecido Nas décadas De 80 Como perturbador Da lua Seresteiro Das noites Boa Vistense E sobrinho De Arthur Mesquita Um dos ícones Da música Roraimense Na década De 80 Kelsilva Já nasceu Sob a influência Da música Minha gente E os projetos Autorais O estado da arte Para vocês Para você Na música Para você Nas artes Da moda Da tapeçaria Dessa coisa toda Que você está Envolvido Do ponto de vista Da visualidade Como é que está O estado da arte Na tua vida A arte Depois Da pandemia Ela tem Se mostrado Diferente A gente tem Buscado mais Na internet E tem conhecido Coisas novas Tipo artistas Novos Novos rumos Nova forma De fazer a arte Então a gente Tem hoje Mais interação Com outros artistas De outros lugares Então isso foi fascinante Eu acho que a pandemia Nos trouxe Várias possibilidades Que antes A gente que mora Em Roraima Não via A gente tem Interação hoje Com outros artistas Inclusive de outras artes Não só da música Tipo do teatro De outras E que inclusive Procura a gente Para Vou te mandar Uma letra aí Para te fazer Uma música E tal E isso é legal Que antes da pandemia A gente não tinha isso A gente simplesmente Trocava a ideia A figurinha Com um amigo nosso Daqui da cidade Algum Um ou outro De outra cidade Mas nada Muito Tipo Ah É isso mesmo E tal Nada Tipo Ah É concreto Sabe Era um negócio Sempre Depois eu te mando E tal Hoje não mais Hoje as pessoas Nos procuram Justamente para Fazer essa interação Ah tu mora no norte Como é que é lá Essa cultura Como é que vocês Fazem cultura Então eles tem curiosidade Assim como a gente tem curiosidade Só que eu acho Dez vezes melhor A nossa cultura Que a gente tem muito mais Coisas para contar Do que eles Acredito que eles Eles tem mais curiosidade De como a gente vive De como a gente Está nesse lugar O que é escrever Esse lugar Eles não tem isso Então a gente é realmente Privilegiado por ter Essa questão cultural Muito forte Pelo menos para mim Na minha vida Realmente é muito forte Nossa Que bacana Essa coisa aqui Que é híbrida Que é a cultura A cultura ela é híbrida São várias linguagens Várias influências Várias formas De fazer cultura Leidiana Eu acompanho O teu trabalho Nas redes sociais Que trabalho interessante O Azacar Fala para a gente Para o nosso público Que está na TV Que está na rádio Ouvindo O que é o Azacar É uma marca de roupas Como é que funciona Como é que surgiu Como é que você Está inserida Nesse processo De fabricação De estampas Autorais O Azacar Ela parte Dessa minha conexão Através das minhas Memórias afetivas E eu transformo Em artes Aí eu utilizo O suporte O suporte Que eu comecei Há pouco tempo Fazia uns cinco anos Junto com o Azacar Na verdade Cresceu E a roupa Ela entrou Como uma forma De expressão Não só A roupa Mas também Como também Temos eco bag Em outros suportes E essa conexão Se espalha por aí Conforme Quem adquirir a peça Não só Como um produto Mas também Como o conteúdo Que ela traz E essas memórias Vão se transformando Em outras memórias E é uma tela Que ela anda Por aí Nossa Que lindeza Essa frase Da Lady Ana Uma tela Que anda por aí Ou seja A roupa Você é vestido Você está transmitindo Emoção Tem história E é interessante Porque eu acho Que isso se conecta Também em relação A música Né Raquel Sim As emoções É importante A gente estava Até comentando Antes no off Aqui Que Essa questão De você ter O seu estilo Que cada um Tem o seu Acho que a gente Às vezes tem um amigo Que deu caso Que tu falou Ah eu tenho que comprar Um presente para minha amiga E tal E aí a gente vê A gente olha Um estilo de roupa E fala assim Essa aqui combina Com fulano É tipo isso E eu acho O que eu acho Mais interessante No trabalho dela É que O trabalho original Um trabalho que Realmente A estampa Vai ser própria Tipo Eu particularmente Eu queria que Minhas roupas Fossem só minha Ninguém tivesse igual Entende Eu penso Que eu seria isso Só para a pessoa Vê e falar Cara Eu vi isso aí No Kel Tipo Eu acho massa isso Só que infelizmente Eu não consigo fazer isso Mas Isso é bom Ter um outro olhar De quem está fora Porque a gente tenta Transformar E ver que ele também Teve esse olhar Quer dizer que realmente Ao olhar A arte A peça em si Traz esse olhar Do que eu quero realmente Refletir A cultura Não só O conteúdo A moda Mas toda essa transformação Num estilo Mas num estilo Que você se identifique E que você também Valoriza Porque querendo ou não Você está trabalhando Uma cultura Uma regionalidade Ou essa minha memória Através dessa regionalidade Isso que é legal E hoje em dia Isso está bem mais forte Do que antes Justamente isso Ele estava falando antes Eu acho que as pessoas Hoje elas têm mais conceito Elas buscam Elas querem realmente De fato Ter uma identidade Eu acho que cada um Hoje está bem mais forte Então tal questão de opinião Nas redes sociais É a mesma coisa Então ou seja Até o estilo de roupa também Hoje conta muito A pessoa está bem original Ela quer ter Aquela Como é que se diz Uma marca O seu jeito de ser É uma forma de expressão A roupa já é uma forma de expressão E hoje em dia Ela está vindo mais à tona ainda Tanto que o mercado Está se reformulando Principalmente de moda Porque hoje as pessoas Procuram peças Roupas que têm significados Que não trazem apenas Para vestir Mas também o conteúdo O conceito Que traz aquela marca Que maravilha Esse é o Cru Viana Universitária Meus amigos Hoje eu estou aqui falando Com a Leidiana Albuquerque E também com o queridaço Kel Silva Vamos terminar esse primeiro bloco Com música? Kel Silva Aquela música gostosa Que você sabe aí Tocar os nossos corações Com a sua voz O seu jeito E a sua performance Poética Vamos lá Já sinto a luz Do teu olhar Como o farol da lua Cheia a iluminar Já vejo a cor Do teu batom Cor de cacau O tom perfeito Faz-te realçar E as paisagens São seu corpo No espelho Estou diante Toda perfeição E o sorriso Aberto o tempo inteiro Sinto a batida Do teu coração Ainda bem Que fico em paz Quando você está bem Que ao seu lado Meu bem Fico zen E o teu abraço Me faz renovar Pra ser feliz Tem que lutar Pelo que sempre quis Tenha por perto Quem te faz feliz Viva no amor E viverá sem dor 95,9 A Universidade Federal de Roraima Ligada em você Quis andar na flora Entre rios Desvendar os mistérios Que vejo por lá Na esperança De olhar de um menino E se tudo Permanecerá no lugar Vejo tudo Mudar repentino Sem ter tempo De eu me aproveitar Maravilha te olha lá do alto Tepequém Tepequém Este é o lugar Me emociona Te olhar Cachoeira Corredeira Me faz flutuflar Para e penso Em meio às suas pedras Tepequém Vista boa de olhar Vem o sol da manhã Vem o sol da manhã Gente caminhando E se encantando Com as lendas E mitos Histórias que rondam Aquele lugar Fim de tarde O sol já vai indo E a lua vem vindo Brilhando Como diamante de lar Gente caminhando Gente caminhando E se encantando Com as lendas E mitos Histórias que rondam Aquele lugar Fim de tarde O sol já vai indo E a lua vem vindo Brilhando Como diamante de lar Que lindeza Meus amigos E voltamos Com o seu programa Cru Viana Universitária E a você que está Acompanhando Pelas Ondas Da 95,9 FM E também No canal 2.1 Hoje eu converso Com o Kel Silva E com a Leidiana Albuquerque Kel que música linda Sobre o nosso Tepequém Que coisa linda De ouvir Essa aqui eu fiz Especialmente Para o Tepequém E acredito que Eu descrevo Tudo aquilo Que a gente vê Em fotos Que a gente vê Lá E foi assim É uma música Que eu sou Particularmente É meu Meu xodó Porque realmente Descreve assim Tudo aquilo Que a gente tem De melhor De natureza De tranquilidade Sabe E realmente lá Brilha assim Como os diamantes Que tem lá Então isso é fascinante Nossa Que lindeza Fiquei aqui Viajando De saudade Também do Tepequém Já faz um tempo Que fui lá Meus amigos Hoje o programa A gente está falando De moda De música Lidiana Eu estava Lembrando aqui No intervalo Que uma vez Eu comprei uma blusa Numa dessas lojas Grandes marcas Aquela coisa toda E tal E aí eu cheguei No espaço Tinha cinco pessoas Com a mesma blusa Que eu Fiquei muito Fiquei muito chocado Com isso E pô Visto é uma cidade pequena Uma cidade pequena As pessoas se conhecem Enfim Dos rolês e tal E aí isso me impôs Uma reflexão Isso faz muito tempo já Me impôs uma reflexão Muito pesada Sobre quem eu sou No mundo A partir da roupa Da minha identidade Aquilo que eu vendo Porque o nosso vestir Vende imagens E aí eu passei A ter uma prática Diferente Que foi comprar tecidos Eu faço isso mesmo Eu vou no feirão Dos tecidos Nessas lojas do centro Enfim Feira de tecidos E aí compro Um tecido específico E mando fazer Uma blusa Porque eu quero Ser único Diante de uma sociedade Que massifica Que reifica Que é tudo copiado Todo mundo igual Todo mundo tem que pensar igual Ou caminhar Enfim Determinados valores Eu comecei A colocar o pé na porta Falei Não Em relação a roupa Vou me vestir Da forma que eu quero Da forma que eu imagino E aí vamos conhecer Um pouquinho do teu Do teu trabalho Para mostrar para o nosso público Olha que lindeza aqui E falando em questão Das artes Principalmente As pessoas ainda Estão compreendendo Em relação à estampa Porque Quando a gente fala Isso aqui é um desenho As pessoas normalmente Acham que a estampa Já veio Já mandei fazer No entanto não Eu crio a arte E aí conforme Essa peça Eu comprei pronta A roupa Mas eu mesma Fiz o desenho Escolhi como pintar Onde fazer Os detalhes Todos foram eu mesma Que fiz manualmente Nossa E aí tem técnica Técnica que eu utilizo No caso aqui está mista Que é serigrafia Mas quem Eu faço a própria tela Todo o trabalho Eu faço na minha própria casa Então Normalmente Quem trabalha Com serigrafia Ao olhar essa peça Aqui não acredita Que eu fiz na serigrafia Porque a serigrafia Ela chega a ser uma tela Mas para você trabalhar Numa roupa Que já foi feita Num espaço Que não é centralizado Então tem toda Outra técnica Para se fazer E aí Ela se torna única Não só como Também O modo que eu faço Porque a mesma arte Eu transformo ela De outras formas Em outras peças Então ela Ela sempre tem Um elemento novo E aí você leva Todo um contexto também Quando você adquire a peça Você também Tem a etiquetinha A etiquetinha além do valor Claro Vai pegar outra Vai também A etiquetinha que fala Sobre a marca Sobre a marca E a segunda vai falando Sobre a coleção Essa daqui é uma coleção Do Van Gogh E na coleção tem um nome Essa arte ela se chama Girassóis de Van Gogh E aí é inspirada no Van Gogh Ele é um pintor holandês E eu trago ele Pela questão de reflexão Durante a pandemia Que é justamente Valorizar o artista Enquanto ele está vivo E viver da sua arte Porque quem conhece o Van Gogh Ele só vendeu um quadro Quando ele estava vivo E aí essa reflexão Me fez trabalhar em cima Essa coleção E eu trago ele Com essa reflexão E aí ele vai se transformando Essa arte daqui É de Girassóis Essa daqui já é ele São autos retratos deles E aí eu peguei todos os autos retratos Alguns na verdade E juntei Fiz um rostos E transforma Ela vai de várias maneiras Ela vai tanto assim E aqui foi feito na serigrafia E aquarelei a tinta Então você pode ver Que para fazer Uma bolsa que já está pronta Não é fácil Porque tem costuras Tem todo um trabalho Então isso é o que torna ela mais especial E ela vai de várias formas E outras peças também Nossa E aí essa daqui já é uma coleção A coleção regional Que tem vários elementos da região Que também é minha paixão Essa foi a minha primeira coleção Veio à tona essa minha memória Porque quando eu cheguei aqui em Roraima Apesar de ser muito pequena Mas eu ainda tenho a lembrança E aí a minha identidade cultural Foi formada aqui Aí eu trago os elementos Que tem a ver também Com a cultura indígena Porque querendo ou não Nós temos que valorizar também E trago elementos da natureza Como aqui tem um monte de Roraima Tem o Tamanduá Bandeira E também tem alguns parceiros Que estão aqui compondo um look Para vocês inspirarem Que aqui é do Jat Tem as Biojoias E aqui eu esqueci de falar Mas é do Emiliano E aí sempre traz isso Essa composição Para você se inspirar Não só em mim Mas também em outros artistas Nesses locais Que legal Que legal Porque tem essa conjunção De vários artistas Trabalho Tem um senso do cooperativismo De você juntar forças Juntar linguagens A Biojoia O trabalho do Isaías Emiliano Isaías Que lindeza E temos aqui também A questão do tecido Que a minha marca Ela sempre está buscando Essa Como aqui é muito quente Então o algodão O linho Inicialmente E algumas peças São costuradas Pela minha tia Como essa bolsa aqui Ela mesmo criou Um modelinho Que a gente Conversou, dialogou E saiu essa Essa aqui é a bolsa saca E ela também fez essa Então algumas peças São autorais Ainda estão nesse processo E quero trazer também Essa minha identidade Também não só a arte autoral Mas também a moda autoral E eu trabalho A moda arte Moda arte Que lindeza Leidiana, olha Muito lindo o teu trabalho É muito bonito ver Como tem essa marca Da identidade E aí, Kel Te perguntando A partir um pouco Dessa reflexão A partir da moda arte A partir dessa reflexão Que a Leidiana Está propondo Para a gente O que Kel Silva Está compondo O que Kel Silva Está falando Nas suas músicas Hoje Pois é Hoje Hoje a gente tem Muito Pensado E falado Na questão do amor Do amor ao próximo De ter aquela Sintonia com o outro De pensar Sobre a dor do outro Então Isso tem me feito Ter muito mais parcerias Que a gente está Convivendo Com outros problemas Com outras visões De outros artistas E tal E isso tem me aflorado Muita coisa Eu estou em estúdio Gravando agora O meu EP E nesse EP Eu tive muitas experiências Com essa questão Do pessoal do rap Que é uma outra linguagem Totalmente diferente Da minha Porém A gente Se esbarra Na questão cultural Na questão De ter aquela mesma Sintonia Com relação à música Que a música Nos traz isso Essa parceria de gênero De estilo E é isso Eu estou Felizaço De ter Boas relações Com outros artistas Porque isso torna o trabalho Bem mais fácil Eu consigo dialogar Com outras artes Sem que a minha Interfira na minha Sem que eu tenho algum problema Com a minha E sabe E isso é legal E eu aprendi muito Ouvindo outras coisas Eu sempre fui um cara Que ouvi de tudo E isso me moldou A ter o meu estilo E eu nunca fui um cara Que egoísta Que só o meu Que é o bom É não É o nosso Que é o bom Temos tanto a contribuir Um com o outro E aprender Claro É importante A gente não faz nada sozinho Acredito nisso Nossa Que interessante Porque E aí O Kel Ele já falou No primeiro programa Que ele esteve A questão do regionalismo A própria música Que ele cantou aqui Sobre o Tepequen E aí Kel É muito interessante Quando você fala Desse feat Com o Bezac Eu estou curioso Ele está bem próximo É uma coisa Que eu Eu já imaginava Sabe Eu tinha aquilo Que eu Eu tinha aquela ligação Com o rap Não por eu Eu ser rap Não Mas eu escuto o rap E eu Entendo um pouco A linguagem deles Porque Eles Expressam Exatamente Aquilo que eu tento expressar Falando da minha terra Sabe E eles Expressam aquilo Falando sobre Problemas sociais Sobre o amor Então Nessa Nessa que eu fiz Com o Bezac Ele expressa Sobre os nossos pontos turísticos Sabe Da forma dele Então Isso Ficou muito bacana Assim Sabe Ele é muito inteligente Uma pessoa muito querida Assim E eu realmente Gostei demais Então Eu espero Lançar pelo menos Um single ainda Esse ano Que é pra Pra acabar Com essa Angústica Que eu tô No meu coração Que maravilha Esse é o Cru Viano Universitário Meu amigo Minha amiga Você aí Que tá ouvindo a gente Nas ondas Da 95,9 FM E também Nesse canal maravilhoso O canal 2.1 Vamos terminar Esse bloco Com música E não sai daí Fica aqui com o Chesco Alves Porque Nós do Norte Somos fortes Você diz que não me quer Que vai me deixar sozinho Eu não vivo sem você E sem os seus carinhos Estou sofrendo demais Esquecer Não sou capaz Você é a minha mina E eu sou o seu rapaz Pense Pense Meu bem No que vai fazer Você vai se arrepender E eu não quero mais você Pense Meu bem No que vai fazer Você vai se arrepender E eu não quero mais você Viver feliz Com você Eu sempre quis Só depende De nós dois Pra viver Sempre juntinhos Então Faça o que tem Faça o que quiser Pra você Não falta homem Pra mim Não falta mulher Pra você Não falta homem Pra mim Não falta mulher Pense Meu bem No que vai fazer Você vai se arrepender E eu não quero mais você Pense Meu bem Rádio Universitária A Universidade Federal de Roraima Junto com você Quando estou perto de você Eu sinto uma emoção Dentro de mim Faço tudo Pra gente ser feliz E é pena Que você Não quer assim Você parece Que se sente bem Quando estou longe De você Você de mim também Quando eu venho Com carinhos Pra lhe dar Você vem Vagum Me dando outra alguém Se você for ligar Pra o que ele falar Feliz a gente Nunca vai ficar O nosso amor Só depende de você Até o ano 3 mil chegar Até o ano 3 mil chegar Vamos viver Amar bem Fazer o bem E não olhar a quem Vamos viver bem Amar bem Fazer o bem E não olhar a quem Vamos viver bem Amar bem Fazer o bem E não olhar a quem Eita! E voltamos com o Cruviano Universitária. Como é bom te ouvir, que é o Silva. Essa potência da cena musical Roraimense. Que música linda, cara. Essa aqui é a ano 3000, né? Muito conhecida no cenário local. Dos anos 90, quem curtiu, curtiu. Pipoquinha é um marco da nossa cultura. Que lindeza! E como é bom você trazer pra gente, né? Pras novas gerações, pra galera aí que quer conhecer, que já sabe, quer reviver. Meu amigo, você aí que tá acompanhando o nosso programa hoje aí nas Ondas Gostosas, a 95,9 FM. Hoje eu converso também com a Leidiana Albuquerque, que é essa empreendedora, essa artista, né? Leidiana, tuas roupas. Onde a gente acha, assim, quem tiver interesse pra adquirir essa roupa autoral, essa roupa... Você aí tá usando um Van Gogh, vestido aí com a estampa do Van Gogh, biojoias... Isso. Onde é que é? Tem loja física, loja virtual? Como é que é? É, você pode encontrar através da página do Instagram, que é o AzaK, underline. É W-A-Z-A-K-A, underline. Bacana, e lá tem tudo, né? Que você, teus produtos estão expostos lá no Instagram? Tá tudo lá? É um portfólio, né? Querendo ou não, é um espaço que a gente encontra, né? E lá tem os meus processos, né? E a partir daí você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, lá tem um link que ele leva e a gente pode conversar sobre o que você quer encomendar, o que tem disponível. Lá a gente vai construindo. Nossa, que legal isso que ela falou, meu amigo, minha amiga, você que tá assistindo o programa hoje, que é essa questão de você ver o processo também da feitura da roupa, né? Como essa roupa, ela é produzida, como ela é pensada, se você já compra a peça pronta e aí vai colocando as estampas com técnicas específicas, serigrafia, aquarela, enfim, esse processo todo. Então eu acho que isso é que é legal do ponto de vista da autoralidade do teu trabalho, né? Porque o consumidor, ele acompanha. E aí quando a gente acompanha, você vai colocando afeto, você vai colocando emoção, você coloca expectativa também de como a peça vai ficar, né? Que legal isso. E você pode acompanhar pelos histórios. Sempre quando eu tô fazendo alguma peça, né? Eu sempre posto lá tanto as que eu tenho, como também as que eu tô fazendo. É uma forma de você também ver como é que se pode construir essa arte, né? E quando ela não só para aí no processo, ela também vai para as embalagens, né? Então quando você recebe, você recebe uma arte completa, com todo carinho. Que lindeza! Meu amigo Kel, sua música tá por onde? Onde é que tá essa música aí que está em você, que você é mana? Mas as plataformas digitais, onde é que tá essa música? É, hoje, graças a Deus, estou em todas as plataformas digitais, né? Que eu acredito que eu lutei muito, assim, para ter, sabe? Eu tinha na minha cabeça, assim, que eu teria que, sabe? Que todas as pessoas, na hora que eu falasse, assim, as pessoas iam lá ter curiosidade para me procurar. Que antigamente a pessoa falava, ah, e aí, Kel, cadê? Não tenho, não consigo e tal. Então hoje estou no YouTube, lá tenho minhas lives, tenho as minhas músicas, tá? E todas as plataformas digitais também, Deezer, Spotify, tudo. Então, ou seja, hoje você me encontra lá, vê todo o meu trabalho. Você realmente tem a minha linguagem ali toda, Tipo, ah, eu li, eu falo de fato o que é, o que sou eu Com relação à minha arte, com relação à minha música. E tem minhas redes sociais também, meu Instagram, que é o SilvaBV. Lá eu também falo sobre tudo que eu estou fazendo, Tudo que eu estou pensando em fazer. Então isso é importante para que as pessoas também se situem De que eu estou online, estou ativa. Que ótimo, Kel. E é bacana, Kel, você falar isso para o nosso público, Porque é muito dessa, hoje, né, essa interatividade, As pessoas mandam mensagens, as pessoas elogiam, As pessoas detonam também quando elas não gostam, né? Elas estão sempre se impondo ali, E acabam interferindo também no trabalho do artista de alguma maneira, né? Você expõe, você fica sujeito a juízos intensos. É, assim, você, eu acho que a gente que faz arte, Ainda mais essa questão regionalista. Tem muitas pessoas ainda que têm aquele certo receio, preconceito. Eu não digo também assim, não é tão preconceito, Mas as pessoas não conseguem assimilar a arte local, sabe? Não tem um apreço, assim, por ser uma artista local, sabe? É mais reconhecido, mais para fora. É, tipo, as pessoas dão mais valor para as coisas que vêm de fora, sabe? E isso, às vezes, entristece as pessoas que realmente gostam de fazer arte local. Mas, hoje em dia, já mudou muito, assim, a mentalidade das pessoas aqui em Boa Vista Com relação à arte local, sabe? Tem pessoas que valorizam, assim como vocês, Que abrem esses espaços para as pessoas mostrarem, de fato, os trabalhos. E isso é importante, sabe? Para também inspirar outras pessoas. Eu acredito que eu fui um cara que eu aprendi a gostar da arte, Mas vendo outras pessoas, entende? Não foi ninguém que veio aqui e disse, Cara, tem que fazer arte porque é isso. Não. Eu vi outras pessoas e vi que, de fato, Todos nós poderíamos construir uma arte mais forte aqui em Boa Vista, sabe? Um cenário mais forte, assim, na música, no teatro, Na questão da roupa, da linguagem. Então, todas as línguas acreditam que tem que realmente fazer essa arte ficar mais forte E eu acho que com a união de todos a gente consegue isso. Nossa, que bacana essa fala do Kel, meu amigo, minha amiga, Para você que está acompanhando o programa hoje, O Kel está fazendo uma fala política aqui, A política da vida, A política da valorização dos nossos artistas locais, Da nossa cena local. Porque nós temos uma potência imensa aí nas artes musicais, visuais, Nas artes cênicas, teatrais, enfim, em todos os campos. Então, eu acho que o Cru Viana, eu acho não, eu tenho certeza, O Cru Viana é esse espaço, Kel, de divulgação, de valoração, De lustrar a identidade do artista roraimense, roraimado. É tão bonito quando você fala, Leidiana, Eu vim do Nordeste, mas a minha construção identitária, Eu me sinto pertencida a Roraima, os elementos aqui. É tão bonito isso. E, às vezes, você encontra pessoas que vêm de fora, Que valorizam mais a arte do que propriamente a pessoa que nasceu aqui. Isso, às vezes, realmente, eu me sinto triste demais saber disso, sabe? Porque eu fui uma pessoa que eu me orgulho, de fato, de ter nascido aqui. E ter compartilhado momentos com o meu pai, assim, Eu era daqueles meninos pirralhos, Que o meu pai botava no carro e saía, assim, falando, assim, Ah, aqui foi tal coisa, aqui foi tal coisa, Aquele é fulano, pai de fulano. Então, a gente tem muito isso aqui em Boa Vista. Então, assim, aquilo foi me pensando, assim, Cara, que legal eu morar num lugar onde eu nasci E saber toda a história daquele lugar, sabe? Assim, e meu pai me contando, entende? Então, isso é importante. E tem gente que não liga muito para isso. Mas, quer, olha, vou te dizer, Com essa voz que você tem, com essas letras, A tua própria energia, a tua própria música, Ela já funciona, ela já tem uma função estética de fruição E tem uma função pedagógica também Para fazer essa pessoa se voltar e falar Opa, que voz é essa? Quem é esse cara? Acho que acreditar na nossa potência sempre, né? E como você está aqui, como você está caminhando nessa trajetória, Só isso de persistência, né? Já significa que nós vamos alcançar um dia Uma mentalidade coletiva, local, Que, de fato, valorize os artistas em primeira instância. Exatamente. E acho que acredito que a gente está num momento, assim, Que é de mudança, sabe? É um processo, né? Um processo de mudança. Já começou aí, né? Estamos aí, por exemplo, participei de uma escola Que estava procurando artistas E eu participei com as crianças, né? Foi uma interação muito importante, o Alisson estava lá Então, essa escola, ela se preocupa, né? Com a questão cultural e tudo Eu gostei muito, participei E as esposas foram interessantes Porque elas viram que, através da moda, se há arte E elas fizeram releituras, foi um trabalho muito lindo Que lindo, que maravilha Leidiana, tem uma menina lá em Bonfim Que acompanhou o programa hoje Está muito feliz e animada Com a tua perspectiva de vida Com isso que você está mostrando Com essa produção de roupa autoral E essa menina está pensando Nossa, será que eu consigo também? Será que eu consigo ter uma caminhada assim? O que você diria para essa menina? Para ela não desistir? O que você diria? Eu diria para ela que o caminho é longo Mas é todo um processo, né? Se você realmente quer, você vai alcançar Que seja aos poucos, você chega lá E aqui no Norte, o Norte é muito forte Nós temos aí outras linguagens E você pode acompanhar por essas linguagens E se incluir nelas Participar, divulgar seu trabalho Está aí sempre mostrando E você prevalecer naquilo que você deseja Que legal, que bacana Kel, um cabra ali em Caracaraí Está te ouvindo, assistindo o nosso programa Está acompanhando aí nas ondas O 95,9 FM E está pensando É, o Kel Silva É bom demais Eu quero Eu quero caminhar Eu não vou desistir do meu violão Porque é isso também, né? Às vezes o cabra está lá Olha para o violão Tem uma certa inclinação Mas pensa também no contexto Pensa Ah, eu estou aqui nesse lugar Às vezes não tem políticas públicas Que incentivem esse menino na escola Ou na família Não sei o familiar Então uma fala Sempre é uma fala Eu digo isso, né? E nós como temos esse alcance aqui Enquanto TV universitária Acho que uma fala sua Pode aí acender a chama No coração desse cabra Que está meio assim Ou que está caminhando já É, aí sim Você que está aí Em Caracaraí E pensa que Esse caminho da cultura É um caminho difícil E não é É um caminho que a gente tem que ter persistência Mas por A gente não ter políticas Que nos abraçam E que nos façam seguir Mas isso não é um empecilho para você desistir Porque a cultura está dentro do seu familiar Está dentro do seu coração Está dentro da sua amizade Então tudo isso envolve cultura E acredito que as pessoas Quando querem alguma coisa Você não desiste nunca, né? Então eu fui assim Eu sou um cara que Que não desisto E eu sei realmente o que eu quero Que é isso Fazer música Fazer Falar do meu estado E o que a gente precisa aqui É continuidade O que é o Acho que é o mais importante Assim O que a gente precisa Porque Por exemplo Pessoas que fizeram isso Há anos atrás Eles precisam também mostrar Para outras pessoas Que estão vindo Que o caminho É um caminho difícil Mas que é possível Entendeu? Então, ou seja As pessoas que Sei lá Se daqui a alguns anos Eu tenho uma Ah, o que é da geração tal Então E essas pessoas me procurarem Eu vou falar Cara, eu estou contigo Independente se eu estou De outra geração ou não Mas eu estou contigo O que você precisar Se você precisar do caminho Ó, o caminho é esse Entendeu? E eu acho isso importantíssimo Eu acho importante Te ouvir Importante te ouvir Porque tudo A gente vai ter Alguma coisa Para contribuir um com o outro E isso vai engrandecendo Cada vez mais A carreira A cultura De cada um de nós Entendeu? Então, ou seja Essa interação Acho que é importante Entre a gente Nossa Que bacana Que fala Maravilhosa Então, meus amigos Nessa contribuição O Cru Viana Universitária De hoje Chega ao fim E eu quero agradecer A Leidiana Albuquerque Dona da marca O Azacar Essa marca forte Que nome forte Como nós Leidiana É? Olha aí Repito muito isso Leidiana Muito obrigado Pela sua presença Aqui no nosso programa Foi uma alegria Muito grande Conhecer um pouquinho Do teu trabalho Que é tão maravilhoso Que tem tantos elementos simbólicos De pertença De amor De carinho De reconhecimento De identidade De ancestralidade regionalista Quero te agradecer Por ter vindo aqui hoje Eu agradeço também Pela oportunidade A importância que é Cru Viana E vamos aí Vamos continuar acompanhando Conhecendo outros artistas E apoiando esse trabalho Que só tem Só depende de vocês Para continuar, né? Nossa, que maravilha Kel Silva, meu amigo Quero lhe agradecer, viu? Quero lhe agradecer Aqui de maneira Pela sua generosidade Em estar aqui de novo Com a gente Nesse programa Você é bem-vindo A essa casa, viu Kel? Você é bem-vindo aqui Quando você quiser Lançar a single Quando quiser Falar de música Seja muito bem-vindo, meu amigo Porque você é um orgulho Para a cena musical Roraimense Essa cena nova Frutuosa Que é a cena de Roraima Da música Roraimense Então, muito obrigado Eu que quero agradecer O convite mais uma vez A gente está aqui A TV Universitária Sempre abrindo espaço Para os artistas locais E você é um cara Que realmente luta Com relação a isso A nossa cultura O Paulinho também É um cara que Que realmente Gosta disso E ajuda as pessoas Realmente A estar nesse caminho Então, isso é importante Eu acho que vocês Abrindo esses espaços Realmente nos engrandecem E eu realmente Me sinto muito feliz E venho todas as vezes Que vocês me convidarem Sério? Que maravilha É isso, meu amigo Você aí que está Acompanhando na rádio 95,9 FM E também no canal 2.1 Nós do Norte Somos Fortes Eu deixo o meu abraço Fraterno E até o próximo Cruviana Universitária Minha gente Nascido nessa capital Extremo Norte Do país Aqui tem de tudo Conto tudo E tem gente De todo o Brasil Tem Pernambucano Alagoano E os gaúchos E os goianos Tem também Os macuxi Aqui Nossa terra É de primeira Tem palmeira Saizeiro O Buriti Oh mãe Me leve para ver O pôr do sol Ver o Tocatu passar Com muita gente Que chegou Do estado do Pará Oh mãe Me leve para ver O pôr do sol Ver o Tocatu passar Com muita gente Que chegou Do estado do Pará do Carreiro Do ouro Com muita gente Que chegou Respiral